Em nome de todos maloca, eu vou e declaro pra toda mulher A putaria vai começar Eu marquei uma voz, passa nada nem pode Então vai, tuba na voz Isso que é foda né Ela gosta desse moleque, porta estilo maloqueiro Braço cheio de tatuagem, atividade do dia inteiro Falei que hoje tem festinha e ela já se ligou Me seguiu no Instagram, e no zap ela chamou Me seguiu no Instagram, e no zap ela chamou E ei, chavoso, manda putaria pra elas Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada Deu um tapão na minha banda, a mãe defendeu Toma, 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 toma Pela, bela, bela, amarelinha, esquio na sobrancelha Passa o fax por maloca, de segunda a sexta-feira Tá um liga no maloca, de segunda a sexta-feira Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Chavou pro beat Cessinha agora no livro original DJ Augusto, e DJ Diago de Paratype Ela, ela gosta desse moleque, porta estilo maloqueiro Braço cheio de tatuagem, atividade do dia inteiro Falei que hoje tem festinha, e ela já se ligou Me seguiu no Instagram, e no zap ela chamou Me seguiu no Instagram, e no zap ela chamou E ei, chavoso, manda putaria pra elas Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada Deu um tapão na minha bunda, ai do fideu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Cabelo amarelinho, esquio na sobrancelha Passa o fax por maloca, de segunda a sexta-feira Tá um liga no maloca, de segunda a sexta-feira Toma, 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 toma Toma, 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 toma DJ Diego, a mídia aceita, meu amor